Caçulas do forró ao vivo Quem sabe amanhã com as vinte e duas na revoca Então uma sessão de vinte cara preta na Maroc Mas hoje é de V8 com as dezoito tipo esporte Molha essas minas com água de piscina e siroque Inguição, fumaça no breu Obsessão e queimar de pneu Fascinação por esse mundo meu É normal, mas o piloto é quem importa Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Prefere um playboy quebrado ou um favelado Quer andar de carro velho 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 Jonathan Downloads, o fera das músicas Quem sabe amanhã com as vinte e duas na revoca Então uma sessão de vinte cara preta na Maroc Mas hoje é de V8 com as dezoito tipo esporte Molha essas minas com água de piscina e siroque Inguição, fumaça no breu Obsessão e queimar de pneu Fascinação por esse mundo meu É normal, mas o piloto é quem importa Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Prefere um playboy quebrado ou um favelado Quem anda de carro velho 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 Jonathan Downloads, o fera das músicas Com o Moral de Lagoa da Palha Caçulas do Forró Ao vivo Bom dia com o homem Zé Besteira Vai embora Ai, 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 ai minhas costas Ai, ai, eu me deixo de bonito Minhas costas tão doendo É caçula O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Jonathan Downloads, o fera das músicas Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio DJ Paulo, DJ Paulo, tá com 90 anos Vai pro piseiro dos caçula A Nayara matou o rei O Paulo Vai pro hospital tomar injeção Quando ele chega A enfermeira é a Natasha Ele fala Ai pai, pai Ele tá bom, ele tá duro O bem tá bom, ele tá duro Romário Tebe O moral de Lagoa da Palha O espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio Ai espinhaço Ai, ai, ai Quebrou o espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio Quebrou Quebrou o espinhaço véio DJ Paulo, passeiando o palantacha Que eu tô te mandando a velha do baço E o Paulo passei Toda noite vem de lá na velha do baço O espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio Ai, ai O espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio Quebrou o espinhaço véio A barra do espinhaço véio E o Paulo aprecia Quebrou o espinhaço véio De lá na velha do baço Jonathan download O fera das músicas O espinhaço véio Reinaldo passeando com a Natasha Reinaldo passeando com a Natasha O espinhaço do Reinaldo Quebrou o espinhaço do Reinaldo Quebrou o espinhaço do Reinaldo Reinaldo, Reinaldo Vai pro forró na Ciri Bela Desce pro boi bandido Dá um nó no espinhaço E vai no forró do xerife Forró do xerife Vai pro hospital Quando ele chega lá O Ipermeiro, adivinha quem é? O Babalu Ele para, ele para O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio É fizero, é fizero O Sérgio anda com o espinhaço quebrado Vai é tempo Vai de volta, o de balão, show Sábado à noite Quero curtir, dançar Beber a mulherada Bebendo sem parar Elas já tão loucas Sobe no paredão Maluca de uísque Pito com limão Agora sobe Agora desce, desce, desce Sobe, sobe, desce, desce Sobe, sobe, sobe E desce até o chão Agora sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, sobe E desce até o chão Sábado à noite Quero curtir e dançar E ver a mulherada Bebendo sem parar Elas já tão loucas Sobe no paredão Maluca de uísque Pito com limão Agora sobe Agora desce Sobe, sobe Sobe, sobe Agora sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Sobe, sobe E desce até o chão E bora Aê! Bora Ciro Neto Marelo Cabuloso Marelo do Papada O Mário Cibir O Moral de Lagoa da Palha Múmero do Papada E desce, 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 desce Tchau, tchau Tchau, tchau Toma, 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 toma o azulzinho. Toma, toma, toma. Jonathan Downloads, o fera das músicas. Meu amigo Castrona, São Domingo tomando o azulzinho, pra ficar forte. Toma, 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 toma o azulzinho. Toma, 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 toma o azulzinho. Meu amigo Paulo, toma, 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 toma o azulzinho. Toma, 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 toma o azulzinho. Toma 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 Tom O véio tava molinho, tomou o azulzinho, pra ficar melhor O véio tava mole, o véio tava molinho, tomou o azulzinho, pra ficar melhor Toma, 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 toma o azulzinho Jonathan Download, séria das músicas Meu beco pode tá tomando o azulzinho Só pegar a Suzana Esse que é o moleque, só vai com o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, toma, toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Arrocha aí, mais sucesso Echa É caçulas Ao vivo Bora galera de Nova York, Maranhão Segura a rana Jonathan Download, o fera das músicas Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Arrumei a mala mais de uma semana Falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Pra onde você aceitar Eu te assumir pro Brasil Porque eu te amo Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um B Ai Olha a pisadinha Echa É caçulas Jonathan Download, o fera das músicas Ser feliz Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Arrumei a mala mais de uma semana Falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Pra onde você aceitar Eu te assumir pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um B Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um B Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um B Eu te amo Eu não sei mais Porque eu me وسir Vou eu estar Aonde foi parar, o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que dá bom, mas as paredes têm ouvido, e era pra ser escondido, já que não é má Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Quando eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Quando eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar, o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que dá bom, mas as paredes têm ouvido, e era pra ser escondido, já que não é má Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo E quando eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo E quando eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo E quando eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Echa! É piseiro, é piseiro Romário Cedês, o moral de Lagoa da Palha Varedão caça farra Varedão pioneiro Eu sou um pokémon e vou pegar o peba Eu sou um pokémon e vou pegar o peba Eu sou um pokémon e vou pegar o peba Peba, 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 peba Arrocha! Eu vivo! Eu sou o Péba Arrocha! Jonathan Download, Jonathan Download, o top dos lançamentos Eu sou raparigueiro, um pokémon danado, cara de anjo, um jeito de safado Eu sou raparigueiro, um pokémon danado, cara de anjo, um jeito de safado Chego na balada e ligo o paredão, as meninas vêm descendo até o chão Chego na balada e ligo o paredão, as novinhas vêm descendo até o chão Arrancha, vai, vai, tudo que tá Ao vivo É caçulas, meu rei Braço adrâneo Equipe da Arusão, Paulinas Eu sou a Peba Eu sou um pokémon que vou pegar o Peba Eu sou um pokémon que vou pegar o Peba Eu sou um pokémon e vou pegar o peva, 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 peva. Pegou o pé, bando Pegou o pé, bando Ai Eita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caçulas do forró Ao vivo É sexta-feira Novinha, solteira Vamos lá pro bar Bebê sem parar É sexta-feira Novinha, solteira Vamos lá pro bar Bebê sem parar Bebe devagar Bebe devagar Bebe devagar Um whisky e Red Bull Pra não se embriagar Bebe devagar Bebe devagar Bebe devagar Pinto com limão Pra não se embriagar E vai bebendo 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 Misturando tudo Bebendo sem parar E vai bebendo 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 Misturando tudo Bebendo sem parar Oh, 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 oh Jonathan Download O Fera das Músicas Center Mortos Center Mortos Meu amigo Cesar Oh, 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 oh Oh, 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 oh É sexta-feira Novinha, solteira Vamos lá pro bar Vamos lá pro bar Bebê sem parar É sexta-feira Novinha, solteira Vamos lá pro bar Bebê sem parar Bebê devagar Bebê devagar Bebê devagar Bebê devagar Um whisky Red Bull Pra não se embriagar Bebê devagar Bebê devagar Bebê devagar Bebê devagar Bebê devagar Misturando tudo Bebê devagar Bebê devagar Bebê devagar Oh, 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 oh Romário Ceder Oh, 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 oh Moral de Lagoa da Palha Center Mortos Meu amigo Cesar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jonathan Downloads Do povoado Palma Divulgando as melhores Música 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 Eita É caçulas ao vivo É piseiro É piseiro Vamos Chico Sena Por aí irmão Aro 20 Jonathan Download O Fera das Músicas Ei Vai, vai Vai na pisadinha Vai, vai Ela tá doidinha E quer, quer Quer dançar forró Vai, vai Vai na pisadinha Vai, vai Ela tá doidinha E quer, quer Quer dançar forró A mulherada encosta Todo mundo culte Chico Sena É piseiro Paredão do batuque E a mulherada encosta Todo mundo culte Chico Sena É piseiro Paredão do batuque O buído tá gostoso Eita É piseiro É caçulas do forró A rocha A rocha vai Bora reinar o bagaceiro A rocha Vai, vai Vai na pisadinha Vai, vai Ela tá doidinha E quer, quer Quer dançar forró Vai, vai Vai na pisadinha Vai, vai Ela tá doidinha E quer, quer Quer dançar forró A mulherada encosta Todo mundo culte Chico Sena É piseiro Paredão Do batuque E a mulherada encosta Todo mundo culte Chico Sena É piseiro Paredão Do batuque O buído Tá gostoso A rocha É ao vivo Paredão Paraibano É show Ao vivo É piseiro Meu filho Ai Pega as suas Meu rei Olha a música nova aí Vai, vai Mama, mama Vai, vai Mama, mama Dali pra no gato Dali pra no gato Dali pra no gato Vai, vai Mama, mama Vai, vai Mama, mama Tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Mamando assim, bailando sem parar na madrugada Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bailando assim, bailando sem parar na madrugada Ela chega só de mini saia, luga pra curtir, cair na gandaia Aumenta o som de DJ, ela quer dançar, ela quer curtir Ela chega só de mini saia, luga pra curtir, cair na gandaia Aumenta o som de DJ, ela quer dançar, ela quer curtir Vai, 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 mamá, mamá, vai, vai, mamá, mamá Tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá, mamá Tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato Jonathan Download, o Fera das Músicas Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá, mamá Tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato, tá lhe pá no gato Vai, vai, mamar, mamar, vai, vai, mamar, mamar Talipa no gato, talipa no gato, talipa no gato Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Mamando assim, mamando sem parar Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bailando assim, bailando sem parar Ela chega só de minissaia Lugar pra curtir, cair na gandaia Ao meio do som DJ, ela quer dançar Ela quer curtir Ela chega só de mini saia Lugar pra curtir, cair na gandaia Ao meio do som DJ, paredão, trovão azul Vai, 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 vai Música nova dos caçula, música nova Arrochaba Romário Cedês O moral de Lagoa da Falha Música